Se eu não tivesse coração, eu diria Este vídeo funciona como vingança Mas eu tenho coração, tá aqui no peito Tá palpitar e... Simplesmente eu vou dizer o seguinte Parece que a casa tá caindo pra Joey Williams Todos aqueles que lhe paparicavam, lhe escovavam Lhe chamavam de tão bonito, tão rico Acreditavam em tudo que ele dizia Parece que já estão a ignorar Joey Williams As coisas que ele faz, ninguém presta atenção Mano, eu fiquei... Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Pelo menos eu, eu não tenho tanto seguidor no Insta assim Mas quando eu faço minhas lives no Insta Chegam a pelo menos umas 50 pessoas Eu recebi printes de uma das suas últimas lives Que simplesmente tinham 126 indivíduos a verem sua live Isso significa que as pessoas não estavam lá por amor Aquilo que eu disse Mano, será que dá pra considerar as coisas que eu digo? Eu acho que tá na hora de vocês começarem a acreditar em mim Quando eu digo uma coisa Tipo, isto é isto, acreditem Porque isso é o que vai acontecer Eu disse a todos aqueles cidadãos Se Joey Williams um dia viesse a perder o trono As pessoas que ontem apareceram a tentar lhe chupar as botas Simplesmente desapareceriam E é o que está a acontecer Ele tá, o menino abandonado Está sem ninguém Bem-vindo a este vídeo Desapega-se de uma vez por todas Dos seus hábitos comerciais antigos O que você faria se as suas compras e vendas Estivessem resumidas em um só clique? Mais vendas.seu.mz Aqui nós temos tudo o que você precisa comprar E temos um espaço para si que deseja vender Temos desde fogões, carros, computadores, celulares, casas e muito mais Para si, dona de casa cheia de estilo Temos ambientadores cheios de estilo Para deixar o celular ou local de trabalho Bem cheiroso Entra agora a Play Store ou App Store E baixa gratuitamente o nosso aplicativo Tem desejo em fazer as suas compras ou vendas pelo computador? Temos um website completo e atraente para si Se quiser dar visibilidade a sua marca, produto ou serviço Temos este espaço reservado para si Mais vendas.seu.mz Compre e venda tudo o que quer e precisa Então, não se esqueça Os links estão aqui embaixo na descrição Garanta as suas boladas pelo maisvendas.seu.mz E fica rico num clique apenas Olha, falar de Joey Williams Me dá até aquela... Naquela cena de... Ei! Super feeling É assim É que esta figura É uma figura que praticamente já está desinteressante Na verdade o que me faz falar sobre esta figura É o fato dele estar a ser ignorado E o fato dele ter sido expulso Quer dizer, ter sido... Tipo, ele já está sem direito de aparecer No programa em que a Iris apresenta O Batidas Eu não sei se aquela expulsão Ou aquele sentimento Ou aquela comunicação de Iris De esse gajo já não vem mais aqui e tal É uma comunicação real Ou é simplesmente para poder nos manipular Que é para quando chamarem Joey Williams Todo mundo ficar tipo Ih, ei! Haviam expulsado esse gajo Como é que recuperam o gajo de novo? Mas, não sendo isso Vamos lá admitir Espera lá Eu preciso ir arranjar Mr. Bal Estou de ar-condicionado Daigo boy está chonado Estou de ar-condicionado Vou te mandar Bip Estou de ar-condicionado Eu ia buscar isto aqui Para poder me limpar Joey Williams Estou de ar-condicionado Foi uma piada Yeah E o seguinte Mano Eu já vos disse Riqueza É uma coisa que Trabalha-se para si ter E... Todo aquele cidadão que é rico Tem um histórico de riqueza Todo mundo que ganha dinheiro Tem um histórico E quando se ganha dinheiro Com trabalho honesto Não se esbanja dinheiro Meu irmão Não se esbanja dinheiro Essa coisa Eu sempre disse Para todo mundo Isso Só que porque Isso está saindo de um pobre Que não tem a ser E que está a tentar pedir A ser Pediu Daigo boy Negou Me chamou de terrorista Agora está a tentar pedir Mr. Bal Não sei de que vai me chamar Mr. Bal Já fiz piada desse gajo Vamos dar fiz Vamos dar fiz Vamos dar fiz Tá bom que seja Desde que me refresca Esse tal fiz Então Eu sempre dizia Este cidadão Aqui que vocês acreditam Que ele tenha liquidez Vocês devem acreditar Que ele seja capaz De dizer Ter liquidez Não que ele tenha Realmente liquidez Como tal Pessoas diziam Ah não Porque isto e tal Para manipular a audiência Irmão É assim Como é que a mídia funciona A mídia funciona Com pessoas Muito bem estudadas Que estão do outro lado Da tela Que tem uma coisa Chamada o emocional O emocional Tipo o lado emocional É aonde nós atacamos Se você consegue assistir O meu vídeo É por causa do título É por causa da capa Tudo vai diretamente Para o seu emocional Tipo Quero ver Quero ver Como pode Como pode Então Nós apelamos ao emocional Então Sempre que nós conseguirmos Manipular Independentemente Da sua formação acadêmica Você vai cair Naquilo que nós quisermos Que você caia Por isso Todo mundo acreditou Que se fosse construir Uma escola em Boane Todo mundo acreditou Que aquelas doações Todas prometidas A cela que Que fossem acontecer E não aconteceram Até hoje O cidadão No final do ano passado Fingiu morte Essas coisinhas todas E não chegou a morrer Eu não sei Talvez seja tipo Uma previsão Uma previsão para uma morte Daqui a sei lá 20 30 40 anos Aquele cidadão É um cidadão saudável É um cidadão Mesmo que está bem De vida Merece continuar vivo E sentir toda a desgraça Ainda Vivo Morrer é pouco para ele Então O cidadão Ele julgava Então o cidadão Quando esteve ainda Lá no auge E tal Quando a mídia Ainda lhe paparicava As pessoas iam para lá Só de ele dizer Partilhem esta live Eu vou dar Vou distribuir dinheiro aqui As pessoas partilhavam Chegava a 5 mil Chegava a 2 mil 3 mil Indivíduos a verem Suas lives Num só minuto Tipo De uma única vez E tal Isso fazia dele Um cidadão Que se sentia tipo O meu ego Estamos a fazer Manipular facilmente Essas pessoas inocentes Nas suas lives Você encontrava lá Comentários de pessoas A se declararem lá A derramarem problemas seus Lá dentro E que ele não resolvia Problemas de absolutamente ninguém Sabe por quê? Porque todo cidadão Pobre ou rico Tem seus problemas Então Quem sou eu Para deixar os meus E resolver os problemas Dos outros Só para poder aparecer lindo Na foto Eu não faço Essas coisinhas todas Então Depois que ele Tentou chamar atenção Com a questão Da sua morte Daí se disse Que ele foi fotografado A voltar Com meninas De sei lá onde Da praia Acho que era bilhão Uma coisa assim Foi convidado Para o programa de Aires Não foi Por sei lá quantas vezes Aires disse Que ele havia sido visto Com mulheres Sei lá onde E que ele estava Muito zangado Agora Manos Se eu estava a mentir Durante esse período Todo Cadê então Aquelas pessoas Que sempre diziam Que ele estava certo Se eu estava a mentir Tipo Se eu sempre fui mentiroso Com relação a todas as matérias Eu nunca fiz nada pessoal Né? Bem Aquela matéria Depois dele ter me Aldrabado Dinheiro Foi pessoal Aquela matéria De ele insultar pessoas Aquela sim Foi pessoal Foi pessoal E outra Em que ele disse Que havia me dado dinheiro Para isto e isto e tal Que depois eu fiz Aquela também foi pessoal Mas antes disso Antes dele me atacar Antes dele me burlar Meu dinheiro Não era pessoal Era profissional E tal Então Mesmo agora Não estou a fazer nada Pelo lado pessoal Só que aqui Por já existirem Cenas pessoais E profissionais Eu me rio desta situação E eu vos digo Aqui o caminho dele São cinco indivíduos A ver em suas lives Logo A atenção que ele queria ter Nas mídias Já não vai ter É assim Quando você perde Quando você perde Sendo que você perdeu Mentindo para as pessoas Você não vai ganhar Absolutamente nada Quando você perde Sendo que você Não mentia para ninguém Você vai recuperar Vai voltar a bater Vai voltar a fazer Aquele sucesso Que sempre fizeram Entende? Então é basicamente Assim como a banda toque Ele mentiu Vos manipulou Vocês Uma parte de vós Acordou E já não acredita Nas cenas que ele anda A falar Sabe porquê? Porque Algumas pessoas me escutaram Agora Me diga aqui Aqui nos comentários Se eu estava a mentir Durante este período Todo de tempo Que tal Conseguiu entender Alguma coisa neste vídeo? E eu espero que você Tenha se informado Tenha rido-se De todas essas palhaçadas Que acontecem Nesta nossa pérola do índigo Chamada Moçambique Por agora é tudo meu caro Enquanto isso Vou pedindo A recondição do Mr. Bao E dizer Estou a coçar o nariz De tanto suor Ele ter Por agora é tudo meu caro A malta vai se enxergar Indo no próximo vídeo Um beijão Chupa É, é, é Não estou a trabalhar sozinho Tenho um gajo Esse gajo É gulera grande assim Quem quiser me provocar Vou lhe entregar nesse gajo Manda cá te ver Gulera Muito grande esse Muito grande Olha só o braço do gajo Tá, tá Bem, hoje tá Tá aqui, tá aqui Não brinquem com o gulera Esse é meu gulera Ouviu? Quero me sequestrar Vai passar por cima desse gajo primeiro Até lá Tchau, tchau Muaiii 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 Isso.